Harry Sullivan foi um psiquiatra e psicanalista norte-americano, nascido em 1982 e falecido em 1949. Sullivan foi o criador da psicanálise interpessoal, teoria que já estudamos anteriormente. Nesse vídeo veremos resumidamente como Sullivan percebe o ser humano. Segundo Sullivan, as similaridades entre as pessoas são mais importantes do que as diferenças individuais. Na visão dele, por mais diferentes que duas pessoas possam ser, as similaridades entre elas são muito maiores. Logo, por mais problemático que seja um paciente, o terapeuta precisa ter em mente que ambos compartilham uma humanidade. Todos os seres humanos apresentam uma característica em comum que os separa dos outros organismos biológicos, as relações interpessoais. Diferentemente dos outros animais, os seres humanos vêm ao mundo com o potencial para participar de relações interpessoais, relações diferentes daquelas criadas pelo simples instinto. As relações interpessoais, na visão de Sullivan, são justamente o que nos transforma em seres humanos. Assim que nascemos, as relações que estabelecemos com as pessoas em nosso entorno começam a nos transformar naquilo que seremos, pois na mente humana não contém nada que não tenha sido colocado lá pelas experiências interpessoais. Nessa perspectiva, as pessoas não são motivadas por instintos ou pulsões, mas pelas influências ambientais implicadas nas relações interpessoais. Toda criança começa a vida em uma relação com a figura materna que cuida das necessidades do bebê, mas, ao mesmo tempo, ela aumenta as ansiedades dele. Sempre que a mãe se sente insegura ou não consegue entender os sinais da criança, o bebê se sente ansioso através do processo da interação empática. Mais tarde, a mãe e o bebê se tornam mais capazes de entender um ao outro e a relação entre eles se torna o protótipo, a base sobre a qual todas as demais relações interpessoais se desenvolverão. Com o início da vida escolar, a criança é apresentada às relações de competição, cooperação e companheirismo com outras crianças. Se ela conseguir lidar com essas situações de maneira satisfatória, ela obterá as ferramentas necessárias para a intimidade e o amor que virão mais tarde. Através das relações de intimidade e amor, a pessoa se torna um indivíduo psicologicamente saudável. De outra forma, se houver ausência de relações interpessoais sadias, o crescimento psicológico será atrofiado. Note que Sullivan entende que a individualidade é uma ilusão. As pessoas só existem nas relações com outras e, em cada relação, elas se apresentam de modo diferente. A ansiedade e as relações interpessoais estão unidas de maneira cíclica, o que acaba por dificultar mudanças significativas na personalidade. Isso porque a ansiedade interfere nas nossas relações e as relações interpessoais não satisfatórias levam, por sua vez, a comportamentos rígidos que podem temporariamente aliviar a ansiedade. Mas tais comportamentos não solucionam o problema da ansiedade em definitivo. De fato, eles podem mesmo elevar o nível de ansiedade, o que faz com que as relações interpessoais se deteriorem ainda mais. Sullivan acredita que a personalidade é construída exclusivamente nas relações interpessoais. Tais relações são responsáveis tanto pelas características positivas quanto pelas características negativas das pessoas. Os bebês que não tiverem suas necessidades de ternura satisfeitas pela figura materna podem se tornar crianças arredias, crianças que considerem que os outros não são dignos de confiança e, portanto, que estão sozinhas entre inimigos. Já os bebês que tiverem suas necessidades satisfeitas não serão muito perturbados pela ansiedade dos seus cuidadores. Tais bebês recebem sentimentos genuínos de ternura, evitando o desenvolvimento de uma personalidade malevolente e terão a habilidade de produzir bons sentimentos em relação aos outros.